O LEGADO PERDIDO Sem mais demora, vamos lá. Temos que ir então com o giro para trás, basicamente, aqui para a esquerda. E o puzzle anterior foi tocar estes sinos todos. Deixemos só ver se foi na direção certa, que eu tenho um sentido de orientação péssimo. Era quase isto. É ali, baixo já, é mesmo aqui ao pé. Ok, será aqui? Isto mesmo. Ora, com licença. Ficas aí. Então, sai do giro. Claro, ficas sempre de vigia. Ora bem, estamos ali então mais uma estátua. Desta vez do elefante. Mais uma vez? Exatamente. Ora, o mapa não é assim muito grande, portanto, consegue-se chegar aos locais facilmente. Deixa-me lá ver se é isto. Então, não sobres aqui para cima. Então, deixa-me lá aqui subir para cima. Qual é que é o puzzle desta vez? Ok, é puxar isto? Obrigado por compreender. Vou só dar uma vista de olhos. O que faz o que tens a fazer? Não. Ok. Há aqui qualquer coisa que temos que prender. Eu não tinha feito esta ação. viva à física, realmente. Agora estava a olhar o que é que se passa aqui. Bom. Ok. Ótimo. Oh, shit. Temos companhia. Calma. Estava a ser fácil demais, não é? Vamos nos pirar daqui. Onde é que está o jeep? Onde é que está o jeep? Shit, o jeep está do outro lado. Era aí. Toma cuidado. Vou te encontrar. Ok. Vamos lá enfrentar estes tipos. A gente não foge. A gente não foge do combate. Oh, meu Deus. Calma. Ok. Vamos lá. Nadine. Parecia ser simples. Pronto. Está tudo? Estamos safras. Já sei. Já reparei. Encontraste alguma coisa ali embaixo? Encontrai. Mais uma ficha para a nossa coleção. Vamos embora. Próxima etapa. Ora, ok. Vamos continuar. Ali para baixo. É aqui mesmo, certo? Certo. Não sei se será aqui. Será ali em cima. Como é que eu subo lá para cima? Não faças isso à arma. Assustes toda a gente. Ok. Temos aqui então mais uma estátua. Muito bem. Qual é que será o puzzle desta vez? Às vezes quando é fácil temos a ação. Quando temos um puzzle, ok? É o puzzle para resolver. Onde? Ok. Já vi. Já vi. Já vi. Já vi. Já vi o que é que é para fazer. Temos que saltar para cima destas coisas. Não caias. Isso. Saltar ali para cima já sei que vou cair para baixo. Deixa eu lá ver. Não. Ok. Shit. Ok, ok, ok. Ok. Foi mais fácil do que o que parecia. Esperar aqui a caverna. Será que é assim tão fácil chegar aqui? Ninguém se esconde de mim. Ok. Easy peasy. Mais uma ficha para a minha conhecida. Boa. Vamos embora. Ora, eu penso que deste lado estão todos. Sim. Então, está desfocado o mapa. Porquê? Ser escuro. Temos que passar para o outro lado do rio. Temos que passar para o outro lado. Agora, resta saber como. Ok. Temos que ir lá para baixo. Mas, depois, a gente do outro lado orienta-se bem. Wow. Já deve ter visito pessoal. Este túnel deve-nos ir lá para o outro lado. Sabe onde é que estamos. Ok. Já que estamos deste lado, temos que continuar e virá lá abaixo à esquerda. Continuar aqui o rio abaixo. Não é fácil. Ok. Vamos ver aqui se... Muito bem. Estamos então do outro lado. Mais ali embaixo. E temos ali, então... Podem ver, tem este mapa gigante. Gigante. Não é isso que eu queria dizer. Não é assim tão grande. Mas aberto à exploração. E estamos no primeiro local. Deste lado. Ok. É já aqui. Opa. Temos companhia. A não ser que a gente já tenha estado. Já cá tivemos. Está ali aberto o tesouro. Portanto. À partida. Vamos só ver então onde é que é o sítio. Já passámos. É aqui. Ok. Eu lembro-me de ter destruído esta parede. Portanto. Deixe-me lá ver aqui. A guardazinha. E... Muito fácil. Muito fácil. Os teus irmãos e irmãs estão à tua espera. Porque é que é fácil? Porque eu já derrotei os bandidos daqui. Eu já aqui estive. Uma vez. Portanto. Quando fomos ali àquela. Ok. A outra está ali supostamente já dentro de água. Portanto. O que é que é que eu vou fazer? Portanto. Estamos mesmo perto da próxima. O carro ali mais para a frente. Isto parece mais um pântano. Ok. Está aqui um elefante. O que é isto? Deve ser isto. Ah. Exatamente. Opa. Disque mania. Disparar arma de sem querer. Ok. Temos aqui uma galinha. É sim senhora. Fante. Será para subir aqui? Não. Não. Não pode ser tão longe. Será aquele templo ali em cima? Não. Ali em cima é o templo mesmo. Portanto. É este elefante. Ok. Será se eu meter aqui em cima? Ela não terá para nada. E na parte mais. Uma fotografiazinha do elefante. Ok. Isto é um dos colecionáveis. Digamos assim. Do jogo. Portanto. Se vocês quiserem procurar todas as fotos. Há muito mais para explorar. Para além destes. Destas medalhazinhas. Ok. Não há um sítio para a gente subir. Não há um sítio. Será que ele estástepado? Será que ele vai na árvore? É tão ágil e neste momento Nada, aqui também não é Não há nada para o gancho Nada que se possa alvejar Ok, peraí Estavas a me querer enganar Então temos aqui o tesouro debaixo da água Há sempre qualquer coisa Sempre no local, portanto Respira Ok, quando se sabe parece fácil, não é? Vamos embora Onde é que é a saída agora disto? Posição, ok, apanhamos dois Só faltam três Vamos apanhar mais um Vamos deixar que é já aqui ao lado Os outros dois para o próximo episódio Para não ficarmos Com este episódio muito grande Portanto foi uma coisa simples Deixa-me só ver só na direção Estou já ali do outro lado Será aqui dentro desta gruta? Não Isto não é nenhuma gruta Ok, só pode ser aqui Vou só dar uma vista de olhos Eu entretenho-me Ok, esta mesmo A entrada está aqui Está correta E como é que vai subir isso agora? Ok, peraí Que afinal Temos aqui a estátua Portanto Ok, está um bocado afastada A estátua Significa que temos que trepar aqui Estranho O local da estátua Estar um bocado afastada Provavelmente temos que dar aqui Alguma volta Ok Então Está ali Outra em cima Para pendurar E Ah, ok Está ali O terceiro ponto Temos é que saltar Longe E Bingo Opa Esta aqui já foi em queda Calma 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 Boa E agora aqui Mais uma Não arriscos E tal Oba Está Acá estamos Uma granadazinha Reparem que eles metem Estrategicamente Uma arca Que estava ali atrás Para o caso De não termos granadas É isso que já lavamos Ok Mais uma vez Fácil Fácil Salta para o meu bolso Pequena ficha É sempre fácil Depois de sabermos Não é verdade Deixem-me só ali Espreitar Aquela arca Cá está Estamos aqui arca Se não tivéssemos granadas Provavelmente aqui dentro Estariam Que é para não ficarmos Encurralados No puzzle É isso que vamos fazer Abrir Antes de acabarmos E Aí está o terceiro Tal como se esperaria Granadas E munições Podemos regressar Tranquilamente Ao jeep Então Já tomaste o banhinho Nadine E pronto Vamos ficar por aqui Faltam só Duas medalhas Para depois irmos Então para o grande objetivo Para o grande final Pensamos nós Portanto Pessoal Muito obrigado Por terem assistido Não se esqueçam Deixar os comentários Deixar o vosso like E vemos no próximo episódio Grande abraço Transcrição e Legendas por Querida Criança